Quanto custa, só skin. E quando eu pergunto o preço de skin, eu não quero saber a toda arranhada. Eu quero saber a top, tá ligado? Porque se eu for comprar um carro, eu não compro ele todo arranhado. Eu quero que eu dei um exemplo muito bom, tá, né, velho? É bem comum as pessoas comprarem um carro arranhado.